Casal de ex-BBBs, Paula Amorim e Breno Simões acabaram com o mistério. Isso porque no último sábado eles finalmente descobriram o sexo do bebê que estão esperando em um chá revelação dos sonhos. Em um vídeo publicado no Instagram, a vencedora de No Limite 5 entregou que estão na expectativa de um menino. Na gravação, os pombinhos aparecem se abraçando quando uma chuva de lantejoulas cai do nome Tel. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ela que eu gosto do seu cabelo, que eu gosto do seu cabelo, que eu gosto do seu cabelo, que eu gosto do seu cabelo. Eu quero dizer pra ela que eu gosto do seu cabelo, que eu gosto do seu cabelo, que eu gosto do seu cabelo, que eu gosto do seu cabelo.